Galera, hoje eu vim mostrar pra vocês o site da GVGmall, um lugar super confiável onde você pode comprar sua licença Windows original com suporte 100% em PT-BR, exatamente. E é muito fácil, basta colocar o produto em seu carrinho, usar o cupom de desconto BG18 e finalizar a sua compra. Após isso você vai receber um e-mail com sua key original Windows Pro, sim senhor. Para ativá-lo é mais fácil ainda, basta digitar ativação na barra de pesquisa, colar o serial que lhe foi passado e pronto. É bem fácil, não perca a chance e ganha aquele desconto com o cupom BG18 e saia da craqueagem. Gift Card para Playstation, Xbox, Nintendo e muitos outros é só na Rei dos Coins, e vale lembrar que sua entrega será feita em até 50 minutos. Fala galera, Bulldog Games na área, trazendo aqui mais um vídeo comentado pra vocês. E hoje meus amigos, vamos falar sobre uma das coisas que eu mais recebo aqui no canal, uma das perguntas né. Qual Playstation 5 comprar em 2024? O Playstation 5 10-14, o primeiro modelo, o 11-14, uma versão já com algumas mudanças, ou o 12-14? Ah não, já dá pra comprar até o PS5 Slim, o 20-14. Caso tu queira saber as reais diferenças e quais vocês deveriam se atentar na hora de comprar o Playstation 5 agora em 2024, já vem deixando aquele seu like, se tu ainda não é inscrito no canal, põe-se pra mim e se inscreve, e não esquece de clicar no sininho, porque o Youtube não entrega o vídeo pra ninguém. Então bora lá! E bem meus amigos, antes de começar esse vídeo aqui, vai um recado rápido pra vocês. Tá rolando aqui no canal mais um mega sorteio, que vocês podem participar gastando apenas 70, 80 centavos, perdão, e concorrer aí a dois Playstation 5, dinheiro no Pix e muito mais. O sorteio foi realizado pela Loteria Federal em parceria do canal Bulldog Games e do canal Ads Plays. Lembrando que no último sábado, sábado foi realizado um sorteio, vocês podem conferir o resultado, os ganhadores já receberam seus prêmios, então é muito fácil de participar e sair ganhando, né? Teve gente que gastou pouquíssimo dinheiro já aqui no nosso sorteio, 6 reais, e saiu com 4 mil reais no Pix. Muito fácil mesmo, né? Sorteio pela Loteria Federal, parceria do canal Bulldog Games, canal Ads Plays, vem ser feliz da nova geração gastando menos de 1 real. E bem meus amigos, essa é uma pergunta muito realizada. E eu sempre falo aqui pra vocês, olha, fiquem tranquilos que dá pra entender facilmente. Eu sei, é complicado, não temos somente uma versão de PS5, temos 3 versões de PS5 Fat e uma de PS5 Slim. A primeira lançada lá em 2020 é a 1014. O que é a 1014? 10 é a versão, 14 é a região. Então todo console brasileiro, ele tem que ter 14 no final. Se ele não tiver 14, ele é um console importado ilegalmente. Segundo fato que vocês precisam saber, a 1014, ela é a primeira de todas, e é aquela que muitas pessoas dizem que será mais problemática. Mas eu mesmo tenho aqui no estúdio um das 14, que nunca me deu nenhum problema. Sempre ficou em pé e tá funcionando perfeitamente, sem fazer barulho até hoje. A segunda versão é a 1114. A 1114, ela já teve algumas mudancinhas. Quais foram as mudanças? As principais foram menos dissipadores e não tem uma parte do backplate de cobre. No geral, essa versão ainda tem algumas mudanças na ventoinha. Ela conta com pás mais largas. Naquele momento, foi muito discutido se essa versão não seria mais quente do que a primeira, já que ela contava com menos dissipação de calor e, claro, com mudança também na parte de cobre. Mas, incrível, ela continua sendo igualzinha à primeira. Somente 300 gramas mais leve na versão com leitor e cerca de 280 gramas mais leve na versão sem leitor. Por último, tivemos a última versão de PS5 Fast lançada, que era a versão 1214. Ela tinha já mudanças um pouco maiores. Além dela ser mais leve também, ela conta com o chip Oberon Plus, que é um chip de 6 nanômetros, exatamente. O chip Oberon Plus, ele é um chip mais moderno do que os da versão 1014 e 1114. E ele, então, consequentemente, é um chip que esquenta menos. Então, ele é um console que, basicamente, ele faz tudo igual aos dois primeiros modelos. Porém, ele consome menos energia. E isso daí nem foi avisado pela PlayStation. Foi só uma forma dela fazer um console que economizava mais energia. Em tese, os três consoles fazem tudo igual. Não muda nada, tá ok? Por último, então, vamos falar agora do PlayStation 2014, que é, basicamente, o PlayStation 5 Slim. 2014, ele tem alguma outra diferença além do seu tamanho reduzido? Também não. Ele é um console que, teoricamente, consome o mesmo tanto de energia do que o PlayStation 5 1214. Então, ele conta, também, com o mesmo processador, né? 6 nanômetros. A diferença que ele vai ter em relação aos seus adversários, nessa brincadeira, além, é claro, do tamanho reduzido e tudo mais, ele conta, é claro, com um SSD maior. Os outros SSDs, os outros consoles, perdão, contam com um SSD de apenas 825 GB. E o PS5 Slim, ele conta com um SSD de 1 TB. Beleza, então, agora vamos para a resolução. Sabendo já quais são as diferenças principais de cada um deles, eu vou aqui dar a minha opinião. Qual o PlayStation 5 comprar? 10, 14, 11, 14, 12, 14 ou, é claro, o PS5 Slim? Em tese, se você quer comprar um videogame novo, compra aquele que for mais barato, tá? Por que eu digo isso? Bem, primeiramente, vai ser bem difícil você conseguir um 10, 14 e um 11, 14 novos. Porém, se conseguir e eles forem mais barato, compre eles. Tô sendo bem sincero. O PS5 que vocês devem comprar é o mais barato, não importa se ele é Slim, se ele é Fat ou se ele é uma versão mais antiga do Fat. Todas as versões podem fazer a mesma coisa e são suscetíveis ao mesmo problema. A razão para a Sony ter feito tantas mudanças não é para melhorar o console, é para ela gastar menos. Essa é a realidade. O primeiro modelo era o mais caro de se fabricar. O dissipador dele era mais caro. A parte do backplate de cobre fazia com que o console ficasse mais caro. Reduzindo o tamanho do console, conforme a Sony fez e tudo mais, ela conseguiu diminuir também os gastos. Quando ela faz, então, um console de 6 nanômetros, ela pode utilizar, então, uma fonte mais fraca também. Não precisa utilizar uma fonte tão poderosa como a do modelo 10, 14. Então, são pequenas mudanças que a Sony fez, na verdade, para baratear o console. Então, se hoje você for comprar um videogame e ele tiver ali o modelo Fat a 3.000 e o modelo Slim a 3.500, não duvide. Compre o modelo Fat. Vale muito mais a pena. Compre sempre o console mais barato que você tiver. Ah, Cardia, beleza. Mas e se eu for comprar um console usado? Bem, compre aquele com menos tempo de uso. Simples assim. Além de você olhar também, claro, o estado do console, olhar se o console é um modelo Fat ou um modelo Slim, eu sugiro que vocês comprem o modelo mais novo. Peça a nota fiscal dele, mesmo que ela já esteja fora da validade, né? Porque ela tem duração de um ano. E compre o console mais novo que você ver. É muito simples. Porque quanto mais novo, provavelmente menos tempo de uso ele teve. E quanto menos tempo de uso algo tem, mais durabilidade tem também a tendência de ocorrer. Então, o PS5 que você for comprar aí usado, pense bem. Primeiro, eu acho que não justifica pagar mais de 2.500 reais em um PS5 usado, tá bom? Hoje mesmo, a Amazon estava vendendo aí consoles a 2.800 reais durante o Prime Day. 2.800 reais. Videogame novo, com dois jogos incluídos. Ratchet & Clank e Returnal. Então, se eu tivesse que dar uma dica aqui pra vocês baseado em consoles usados, vai ser sempre em não pague mais de 2.500. E compre o modelo mais novo que você encontrar nessa faixa de preço. Em relação a console novo, compre sempre o mais barato. Se você tiver na sua frente um PS5 FAT, modelo 1014 por 2.500 e um PS5 Slim por 3.500, compre correndo o PS5 FAT a 2.500. Porque eles vão fazer a mesma coisa. Só teremos diferença realmente nos consoles, em matéria de hardware e consequentemente de entrega de gráficos e tudo mais, quando o PS5 Pro for lançado. Até essa data, eles são a mesma coisa. Então, compre sempre o mais barato, dê valor ao seu dinheiro, economize uma grana aí. Até porque os jogos vão ser super caros, o serviço é super caro. No geral, essa é a dica mais importante. Por mais que eles tenham diferenças em suas especificações, na hora de jogar, eles são iguais. O PS5 não foi igual ao PS3, que precisou de uma revisão de hardware porque ele estragava muito. Não, o PS5 só passou por revisão de hardware para baratear. O PS3 FAT, por exemplo, ele precisou de revisão de hardware porque se você jogasse muito no seu PS3 FAT, ele ia queimar. Ele tinha um chip de 90 nanômetros, que esquentava até falar chega e queimava o console. O PS5 não tem esse problema. O PS5 vai funcionar super bem em suas quatro versões diferentes. Mas lembre-se bem, tem também preferência por consoles brasileiros, porque dessa maneira você vai poder acessar a garantia da Playstation em território nacional, que é de um ano para tudo, consoles, controles e laboratório. Tá beleza? Bem, meus amigos, eu quis trazer essa informação para vocês porque ao longo dessa semana, semana de Prime Day, muitas pessoas vieram a mim e falaram, Cardio, qual que eu compro, qual que eu compro, qual que eu compro? Em dúvida se valia a pena comprar um PS5 FAT, mesmo ele estando muito mais barato do que o PS5 Slim. E eu disse, é claro que vale a pena. Se são consoles novos, vale a pena. Se é console antigo, veja se não foi muito utilizado. Mas também vale a pena. Não pague mais caro em um Slim só porque você acha que ele vai ser melhor. Porque na verdade ele não vai ser melhor, tá ok? Bem, comentem aí o que vocês acharam a respeito disso tudo. Eu espero que tenham curtido esse vídeo. Caso tenham curtido, não esquece de deixar o seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, posto no link e se inscreve. Não esquece de clicar no sininho porque o YouTube não entrega um vídeo pra ninguém. Então, falando da gangue, aquele abraço e fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri